Muito bem, estamos ao vivo! Olha aí, Feirão de Pisos da Maprom, meu amigo! É isso aí, Feirão de Pisos da Maprom, aqui em Santo Antônio de Jesus. Você que tá acompanhando a gente, assistindo a gente agora, tá aí, ó. Vem cá! Olha! A música aqui com o Ferrari, o DJ Ferrari tá aqui na porta, porque hoje tem Feirão de Pisos, ó! Vai! É, 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 é o Pro aqui, onde é Feirão de Feirão de Pisos, hein? Voz da Bahia, quando chega o bicho pega e traz a promoção pra galera vir pra cá! Vai, Marquinho! É, é, é o Piseiro, meu amigo, estamos aqui ao vivo, estamos ao vivo na promoção da Maprom. É o Mega Feirão de Pisos da Maprom, tem pós-selenatos a R$ 29,90, o metro quadrado e toda loja em 12 vezes. E o Marquinhos, você está bem? Você está feliz, Marquinhos? Estou feliz demais, porque eu estou na Marquinhos Estamos aqui, Voz da Bahia, estamos aqui com um transeúntico Como é o seu nome? Aqui é Marquinhos, Marquinhos Marquinhos, tudo bom, Marquinhos? Tudo bom, lindo? Estamos aqui ao vivo para o Voz da Bahia, viu Marcos? É o Marquinhos? Presente com a gente, o Voz da Bahia quando anuncia Zela pela sua economia Você que está em casa ainda assistindo, dá tempo de vir ainda O Mega Frão de Piso, toda loja em 12 vezes, viu Marquinhos? Sem dúvida, e outra coisa, esse Ferrari aqui, DJ Ferrari É sucesso, meu amigo Cadê as meninas da Marquinhos? Eu venho com as duas aqui, as MAPRONETES O que são mais as MAPRONETES aí? As MAPRONETES, mas MAPRONETES Vem aqui a MAPRONETES, MAPRONETES aqui Aqui na frente Aqui na frente, MAPRONETES aqui também MAPRONETES, Bruna aqui também Eu quero ver as meninas dançando No ferão da MAPRONETES, vai Aumenta o som, vai Eu não sei dançar, Marquinhos, eu não sei Deixa eu te dizer dançando Olha aí, ó Olha, olha, outra da MAPRONETES Nossa, vem, vem O piseiro é o MAPRON Não é brinquedo não, não é sucesso É mega promoção, mega promoção É mega promoção, é mega promoção Muito bom MAPRON, aqui em São Tô Tônico Olha aí, MAPRON, vai no piseiro, meu filho Preço baixo de verdade Filma o pé dela aí, o piseiro é no pé O piseiro é no pé, vai Vai Mega promoção, MAPRON Construção, não é brinquedo não Não é não, meu amigo, é que é sucesso total É sucesso total, hein, doze vezes a loja Em até doze vezes nós temos aí Pisos, porcelanatos, Tecnograze Divididos aí em doze vezes Você compra hoje, metro quadrado, vinte e nove, noventa Eu falei porcelanatos Muito bem, MAPRON, vamos entrar Vamos entrar as meninas, beijo, viu Beijo pra vocês aqui, ó Vamos pro lado de cá, o pessoal comprando É piso Piso, 50% de esconde de piso aqui na MAPRON Tem piso aqui E Fernandinho tá aqui, o Zé Garante Zé, tudo bom Bom dia, bom dia, bom dia Amigos internautas, vocês que nos acompanham agora Através desse belíssimo portal Voz da Bahia Mais uma vez emprestando a credibilidade do portal Pra divulgar as nossas ações O nosso feirão E o resultado disso é justamente esse sucesso estrondoso Que tá sendo desde ontem, do início do nosso feirão Graças a Deus, sucesso de venda A gente tá maravilhado mais uma vez Com todo o resultado que a gente tem conseguido até o momento Pois é, piso da MAPRON a partir de quanto, Fernando? Pisos a partir de oito e novento metros quadrados Oito e noventa Porcelanato a partir de vinte e nove e noventa E todo o mix, toda a nossa loja Podendo ser parcelado em até doze vezes As suas compras Vem cá, vem cá, vendedora, como é seu nome? Solange Solange, vem cá, no piseiro pra gente festar A festa do preço baixo da MAPRON, vai Cadê? Cadê? Olha, Solange, que coisa linda, olha Ela pula, ela vai É o preço baixo da MAPRON Todo mundo alegre aqui Você imagine Você que tá em casa, vindo comprar aqui na MAPRON Vem comprar na MAPRON Materiais de construção Muito bem, você viu? Aqui a gente encontrou a Solange festeira desse tipo, meu amigo É a festa da MAPRON Até o vendedor fica feliz aqui Isso, a alegria do vendedor é justamente ligada ao sucesso do Feirão Que com certeza, aquilo que ela estipulou de meta, ela já bateu há muito tempo Então a felicidade toma conta da pessoa Toma conta dos nossos colaboradores e dos clientes também Agora, eu tenho uma situação que eu sei Que a MAPRON vai estar hoje no programa, lá no meio-dia e meia Vai fazer um sorteio, vai ter um presentão hoje, hein, Fernandinho? Claro, claro que sim Estaremos lá mais uma vez no programa, no meio-dia e meia Com o Marcão do Povo, tá? Marcão do Povo É o nosso Marcão do Povo A MAPRON fazendo presença lá no programa Onde na oportunidade faremos um sorteio Pode dar o spoiler? Pode, pode, pode Pronto, a gente vai estar sorteando Uma viagem pro dia 28 de novembro